Não há posição que fique confortável num banco duro de madeira com um barrigão desse. A Verônica já espera uma hora e meia. As costas doem, fica esperando, fica estressado, fica agoniado, vai embora logo pra casa, descansar. Essa é uma cena corriqueira nos postos de saúde de Goiânia. Pra ir ao médico, muitas vezes é preciso faltar ao trabalho, porque são horas e horas de espera todas as vezes. Toda vez que você procura o SUS é sempre assim, né? Dona Luzia está ansiosa pra que o médico veja os exames que revelaram um nódulo no pulmão. A idade dela, 75 anos, não garante prioridade. Aqui, todo mundo espera igual. Há quantas horas a senhora está esperando? Três e meia. Três horas e meia? Três e meia. Sem comer nada? Sem comer nada. Não almoço hoje? Não. Que desumano isso, não é não? Ô, tá doida, é demais, né? Os usuários do SUS já estão acostumados, mas os membros da UAB não conheciam essa realidade. Eles visitaram 13 unidades de saúde na capital. Encontraram prontuários de pacientes amontoados em caixas, máquinas quebradas nos corredores, falta de materiais essenciais. As pessoas já estão desacreditadas com o sistema de saúde de Goiânia, né? Tanto é que as pessoas nem vão mais na unidade de saúde. Hoje nós estivemos na unidade, a unidade está completamente vazia, porque o quê? Não existe profissionais, mão de obra, né? Apenas um médico clínico geral na unidade. De acordo com a Constituição Federal, todo cidadão deve ter acesso amplo e igualitário ao serviço de saúde, direito que estaria sendo violado. Com base no relatório da UAB, uma série de recomendações foram feitas à Secretaria de Saúde. Nós recomendamos que os CAIs que não têm condições, que sejam fechados para reformas e haja uma programação de deslocamento desses usuários para outros CAIs próximos ao atendimento. fornecimento de medicação de forma contínua, melhora na condição dos trabalhos dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, ou seja, dos odontólogos também, de uma equipe multiprofissional, para que esse trabalho seja tratado com dignidade.